Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre a participação de crianças e adolescentes do 4º e 5º anos no Prêmio PTECA 2019 e, claro, também na etapa nacional do concurso, que é o Prêmio MPT na escola. Desde 2018, o Ministério Público do Trabalho buscou envolver as crianças do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental nesse debate. Antes, trabalhávamos primordialmente com os alunos do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano e, a partir de 2018, passamos a trabalhar sistematicamente também com os alunos do 4º e 5º anos. Embora muitos municípios, muitas escolas já viessem fazendo, desenvolvendo projetos também nessas séries do Ensino Fundamental 1. E aí, para lembrar que no concurso nacional, o 4º e 5º anos vem com o tema do trabalho infantil e o 6º e 7º anos vem com o tema da aprendizagem profissional. Então, eu vou falar agora, nesse momento, sobre o 4º e 5º anos, que é o Grupo 1, certo? No concurso nacional, os trabalhos classificados nas escolas de vocês, em primeiro lugar, vão ser inscritos aí perante a Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria vai escolher o melhor trabalho de cada categoria, de cada modalidade, conto, poesia, curta-metragem, desenho e também a música. Nessas cinco modalidades, os trabalhos dos meninos do 4º e 5º anos, melhores trabalhos das escolas de vocês, serão apreciados e avaliados pelo município, pela Secretaria Municipal de Educação. E o que tirar o primeiro lugar em cada categoria, participar da etapa estadual. E quem ganhar na etapa estadual, o primeiro lugar de cada categoria, participará da etapa nacional do prêmio MPT na escola, certo? Então, é importante a participação das crianças. Somente crianças de 4º e 5º anos concorrem nesse grupo. Portanto, antes nós fazíamos do 6º ao 9º ano e até mesmo tinha participação de séries anteriores, mas não havia essa divisão. E a partir de 2018 começou a ter uma divisão. São três grupos, trabalhamos com o 4º e 5º anos, o grupo 1, com o 6º e 7º anos, o grupo 2, e com o 8º e 9º anos, no grupo 3. Na etapa nacional só participam os grupos 1 e 2, o grupo 3 só participa da etapa estadual do prêmio MPT, portanto, somente no Ceará. Mas é só para destacar da importância da participação das crianças nesse debate sobre o direito da criança e do adolescente e o combate ao trabalho infantil, certo? No próximo vídeo, para não ficar muito demorado, eu vou falar sobre o grupo 2, que é o 4º, 6º e 7º anos, que o tema lá deste ano é destacando mais a questão da aprendizagem profissional. Então, eu vou gravar um novo vídeo para falar sobre a questão do aprendiz, certo? Então, nesse caso, o 4º e 5º anos, o tema é o trabalho infantil, especificamente. Um abraço, daqui a pouco eu estou retornando, certo?